E a gente fala agora de cooperação do Brasil com o continente africano. Um acordo firmado em 2014 entre Brasil e São Tomé e Príncipe prepara o futuro de milhares de jovens santomenses. Eles têm a oportunidade de fazer cursos técnicos integrados ao ensino médio e com isso ganham uma capacitação, melhorando o rendimento familiar. Os cursos são promovidos pelo Ministério da Educação e Ensino Superior de São Tomé e Príncipe em conjunto com o Senai, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Brasil. Nesta sala de aula, os alunos observam atentos às lições sobre informática e entre um clique e outro, os jovens de São Tomé se conectam com o mundo através dos computadores. O mundo está cada vez mais digitalizado, então sabendo informática eu vou ter uma certa vantagem. E com uma base na informática eu vou ter mais facilidade em arranjar um bom emprego. Tendo o curso de informática eu vou saber elaborar melhor e vou apresentar o trabalho em dia. E também posso aprender muitas coisas e expandir os meus conhecimentos. As aulas de informática fazem parte do Centro de Formação Profissional Brasil e São Tomé e Príncipe, que foi inaugurado em 2014. O projeto é resultado de parceria entre a Agência Brasileira de Cooperação, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai, e o governo de São Tomé e Príncipe. São cursos que nós realmente sentimos falta de técnicos formados nessas áreas. E depois a forma, a metodologia que se vai usar para a implantação desses cursos também é uma realidade completamente nova para nós. A escola será mais valorizada, porque no projeto nós estamos a trabalhar também com alguns parceiros, que são as empresas que vão absorver os quatro formados no Centro Profissional Brasil-Santo Tomé. A parceria com empresas locais é um incentivo para que os jovens permaneçam na região, já que muitos talentos trocam São Tomé e Príncipe por Portugal em busca de melhores condições de vida. E a iniciativa tem dado certo. Eldon é um exemplo. Ele saiu do país e voltou. Formado em turismo, ele conta que foi convidado para ir ao Brasil estudar panificação no Senai. No início, teve dúvida se ia dar certo. Mesmo assim, resolveu abraçar o desafio. E hoje é instrutor de panificação e pastelaria no seu país. Só de ver alguém que não sabe nada de padaria e pastelaria, de repente vem e consegue ser professor aqui no seu país, com certeza. A formação foi boa, o acolhimento espetacular. Já temos aqui formado quase praticamente mil alunos aqui nessa escola, no ramo de padaria e pastelaria. De 2014 para cá, quase 3 mil alunos já passaram pelos cursos aqui do Centro de Formação em São Tomé. As aulas preparam o pessoal para atuar em diferentes setores do mercado de trabalho. Além de informática e panificação, o centro oferece aulas de processamento de frutas e de mecânica, por exemplo. Nós estamos iniciando agora com três cursos, rede de computadores, eletrotecnia e administração, visando trazer para a ilha profissionais que são exigidos pelo mercado e que, no entanto, nesse momento não se encontram disponíveis para práticas trabalhistas aqui em São Tomé. Obrigado. Obrigado.